De volta com mais Papo em Dia pra vocês. E olha, semana que vem é semana de estreia, minha gente. Então eu vou antenar vocês aí. A partir de segunda-feira, o Papo em Dia acaba meio-dia. E meio-dia e trinta, entra Décio Pitinini de Papo pro Ar. Entra o meio-dia. Meio-dia tem de Papo pro Ar com Décio Pitinini. Então acaba, gente, Papo em Dia, meio-dia. Já começa Décio Pitinini. Olha a vinheta do meu querido amigo, que ele merece. Coisa linda, Décio. Muito feliz por você. E vai reprisar a noite. Então quem perdeu, ao meio-dia, nove e meia, vai novamente pro Ar. O programa do Décio Pitinini, de Papo pro Ar. Gostei. E por falar em estreia, temos mais estreia. Lucas tá ali já. Reverendo Lucas, faça o favor. Quero aplausos pra ele, gente. Plateia, se vira aí. Bem-vindo. Deus abençoe. Deu uma honra. Deus abençoe todo mundo. Agora me conta desse programa, o que vai ter, o que as pessoas podem esperar. Todos os dias, às cinco e meia da tarde, é isso? Cinco e meia da tarde, despertar a alma. Exatamente. Qual que é o objetivo? Imagina que eu sou um padre anglicano, de tradição inglesa, criada por ciganos. Meu Deus, ele é padre, vocês não me avisem. Eu tô quase... Daqui a pouco eu vou falar, padre dançasse, não. Não, não tem problema. Depois da aeróbica pra Jesus, qualquer dança tá valendo. E na vida, é padre, maravilha. Me conta, vai. E aí, o que que acontece? Qual que é a perspectiva com base naquilo que eu aprendi com o povo calum, com o povo cigano? Como a gente falar pra consciências, independentemente da religião que a pessoa tenha. Pode ser espírita, evangélico, budista, ateu, porque até o ateu ele tem uma crença. A crença indica que não existe. Sim. É uma convicção. E todos têm alma. Vamos falar a palavra energia. Energia. Ai, que energia também. Você pode traduzir por alma, por espírito, ou simplesmente por átomo. Né? Um programa novo, tá vendo? Não tem. Exatamente. Qual que é a ideia aqui da Rede Brasil? É trazer pra esse público, independentemente da religião que tem ou não, uma conversa terapêutica, Gi. Que as pessoas possam escutar sobre os dramas do dia a dia, serem atendidas ao vivo, inclusive com os oráculos que eu aprendi com o meu povo cigano desde os nove anos de idade. Eu já quero, eu já quero, gente. Eu adoro essas coisas. Mas nessa perspectiva psicanalítica, pra que a pessoa descubra que tudo que ela precisa pra resolver a vida dela já existe. Tá nela. Tudo que a gente precisa pra resolver a vida já tá na gente. Já tá na gente. A gente fica recorrendo muitas vezes a Deus lá fora, lá fora. E tá tudo dentro. Por que as orações não são atendidas ainda? Pois é. Porque tá na gente. Porque tá dentro, né? Deus já fez o que precisava. Ele já criou a gente a sua imagem semelhante. Agora se vira. Se vira nos 30. Se vira nos 30, já criou, pega suas ferramentas aí, né? E cada um se vira. Já gostei. Esse é o objetivo de despertar na aula. Gostei do programa. Olha o casamento. Deixa eu ver. Aumenta o som aí pra gente ouvir daqui. Ah, esse foi um casamento em São Bernardo. Olha lá. Foi em São Bernardo? Porque o que que acontece, Gi? Me conta o que que tá acontecendo aí, vai. 95% de todas as nossas obras sociais são mantidas com as taxas de casamento. A gente não vive de dízimo, nem de oferta, nada lá na casa de São Damião, que é a capela onde eu trabalho, no Tucuruvi, na Zona Norte. Então a gente faz uma coisa meio arrobinho de Ana. Tanto que eu saio da emissora hoje à noite e eu tenho casamento. Você faz casamento. A gente faz os casamentos e é muito gostoso. A gente leva a flauta dos índios lacota, flauta celta. Ó, quero casar, gente. Só pra ter isso. Bora. Eu adorei. Olha lá, olha aí, ó. Um padre muito louco. Já gostei. Não pode falar isso não, Giusele. Segura. Gente, e eu sou fã do Arlen Santana desde a época do CQC. Ah, olha aí, gente. Sou seu fã, meu de verdade. É uma honra estar aqui com ele ainda. Olha só. E você vai falar de Santenor? Como que você fala? Não, seu Antenor é tudo de bom pra um bom, né? É, que ele é um avatar. Seu Antenor, vamos casar só pra gente ouvir aquelas flautas lá? Quem sabe se não é a minha energia gênia? É energia gênia. Olha, é energia. Olha, ele já aprendeu, seu Antenor. Seu Antenor é malandro. 99 anos, bem-vindos. Bem-vividos. Eu gosto da energia. Depois vamos fazer uma festa, gente, que todo mundo se amou aqui. A energia tá boa. O programa bom é isso, né? A energia tá gostosa. Parabéns. Muito obrigado, minha irmã. Sucesso, que você continue tocando cada vez mais as almas. Vida longa. Amém pra nós. Sim, livre, levando só coisa boa. Exato. Bem-vindo e conte comigo, viu? E eu tô te esperando lá. Ah, pode me chamar que eu vou sim. A gente vai ter as entrevistas e a gente quer conversar justamente com as pessoas. Qual a experiência delas acerca do sagrado? Quem tá em casa vai se ver em você como já se vê. Adorei, gente. Tá vendo? Obrigada, viu? Um beijo. E eu ia fazer o Padre Sambaro. Não, não. Não, eu vou fazer não. Eu samba mentalmente. Tchau, Padre. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, vida. Se ele é Padre, vocês veem o que ia acontecer, né? Vem, Sapate. Que legal, tu viu, gente? Vem, Sapate. E eu sempre fiquei, né? Mas o povo entra na minha casa porque tem Nossa Senhora, tem o Buda. Tem todo mundo lá, entendeu? Tem gente que não entende. Mas eu acho que é isso, né? Eu também acho. Eu também acho. Pelo menos é isso que eu acredito, que cada um tem uma crença e a gente respeita todo mundo. Não é isso? Claro, claro. Só tem uma religião, Santana? Que dia, então? Que dia? O Padre já tá aí. Você tá aí, eu tô aqui. Já quer pisar, Santana? Faz tempo. Que pressa é essa, Santana? É, tá bom. Espero até amanhã. É, a gente nem se conhece. Eu sou casada, esqueci de te contar. Eu sou casada, Santana. Qual que é o trato de hoje mesmo? Verdade, eu esqueci, gente. Pedi pro Padre casar, eu não tenho noite. Esqueci, dá um lapso, entendeu? Mas vamos lá em nossa culinária. Vamos lá. Agora nós vamos pôr a batata aos murros. Tá, batata ao murro. É. Como eu não posso... Por que chama o murro? Você sabe a história dela? Eu sei, porque vem da origem portuguesa, né? Batalhar aos murros. E lá eles já sentiam um... É, Nuro, Nuro mesmo, de soco. Tudo eles fazem... Os pratos é com arroz e batata cozida. E aí tem uns pratos que é batata aos murros. Aos murros. Aqui, ó. Pode fazer? Legal. Você não vai me quebrar nada. Não. Tá. Cuidado com o retratário. É. Ah, é isso mesmo. É isso daqui. É o murrinho. É. Na verdade, você faz bem isso aí. Aí, aí. O senhor consegue dar o murro ainda? É, claro. Muita força. Vira turê. Aí, se você não quer dar o murro, olha aqui, ó. Ah, tem outra forma. Ah, então. Você não quer usar da violência, né? Pode amassar também. Tiramos, cozinhamos uma batata, né? Cozinhamos uma batata com um pouquinho de sal. E aí, depois, a gente joga um pouquinho de um azeite e o alecrim. Bom, enquanto você vai colocar nas batatinhas, a gente vai conversando aqui. Warley, a gente tava conversando que deve ser um desafio pra você hoje em dia, né? Porque tudo muito restrito, né? Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Então, fala humor, arte, improviso. Você tem que pensar, não, essa palavra, não, essa não pode... Então, hoje é muito mais desafiador. Como que você enfrenta isso? É, então, é no dia a dia mesmo, né? É que a gente vai e faz e vai experimentando, vai entendendo. Mas eu acho que o público, em geral, não posso reclamar, assim. A gente tem ido bem nos shows, assim. O pessoal, geralmente, sai gostando. Ninguém nunca jogou tomate, entendeu? Mas é muito difícil mesmo. É, eu imagino. Ontem veio uma humorista aqui e tudo. E eu falei, como é que você vai falar? Porque não pode falar isso, aquela palavra, aquela outra não pode falar, não pode falar isso, aquilo. E pra quem faz humor e é improviso... A gente faz muito corporativo, né? Então... E no evento corporativo... Nem pensar. Mas, seu Tenor, o senhor se comporta no evento corporativo? Claro, claro, claro. E aí é legal porque a gente muda, faz as piadas, mas muda. Por exemplo, o Antenor, você vai contar onde você encontrou a sua esposa? Ali na Rua Augusta. Ué? Mas ele falou que era solteiro. Você não comecei a casar comigo, casado, seu Tenor. Não, eu já não dei mensagem aqui, já desquitei. Já rolou de mostro, né, seu Tenor? É, então, a gente tem que mudar um pouquinho a forma de contar a mesma piada e dar uma driblada ali pra conseguir... Depois você me conta essa história da Augusta. Melhor não. Pausa na Augusta e vamos pra Hora H. Na Hora H, no Papo em Dia. Sexta-feira livre. Ah, eu gostei disso. Era só um fim de semana, eu mostrei a cama, pra quem foi levar o coração? Você de colete, a prova de balutinho, saiu pela culatra, eu fui de peito aberto na missão. E o que era pra durar apenas um fim de semana, já tem quinze dias, eu nessa agonia. E o que era pra ficar apenas em quatro paredes, virou sentimento e eu tô com sede. Sede de você, preso no deserto do meu quarto escuro, com a boca seca por um beijo seu. Até mandei mensagem, fiquei inseguro, eu tô com saudade, queria te ver. Eu digitei, apaguei, pra você não ler. Eu digitei, apaguei, putz, sem querer. Digitei, apaguei, pra você não ler. Eu digitei, apaguei. Era só um fim de semana, eu mostrei a cama, pra quem foi levar o coração? Você de colete, a prova de balutinho, saiu pela culatra, eu fui de peito aberto na missão. E o que era pra durar apenas um fim de semana, já tem quinze dias, eu nessa agonia. E o que era pra ficar apenas em quatro paredes, virou sentimento e eu tô com sede. Sede de você, preso no deserto do meu quarto escuro, com a boca seca por um beijo seu. Até mandei mensagem, fiquei inseguro, eu tô com saudade, queria te ver. Eu digitei, apaguei, pra você não ler. Eu digitei, apaguei, putz, sem querer. Eu digitei, apaguei, pra você não ler. Eu digitei, apaguei, sede de você. Preso no deserto do meu quarto escuro, com a boca seca por um beijo seu. Um beijo seu. Até mandei mensagem, fiquei inseguro, mas eu tô com saudade, queria te ver. Eu digitei, apaguei, pra você não ler. Eu digitei, apaguei, putz, sem querer. Eu digitei, apaguei, pra você não ler. Eu digitei, apaguei. Era só fim de semana, eu gostei a cama, pra quem foi levado o coração. Eu digitei, apaguei, putz, sem querer. Será que eu consegui ler? Mentira, que mentira. Seguinte, todo mundo tá cozinha. Bora, bora, bora. Chegou a melhor hora. Chegou toda a quinta série, agora pronto. Agora vai. Sexta-feira livre. Quinta série D, ainda pior. Chica, né? Seu Antenor, faz amizade aí, Seu Antenor. E aí, meninos, chega nós aí. E aí, Seu Antenor? Que legal, esse te ensinando é dom, hein, gostei. Tranquilo. O mundo dá volta mesmo. Tá, vai, vai. Bem rápido. A música é boa, não é, Seu Antenor? De nós. Você não quer participar do Naora H? Eu quero, eu adoro Naora H. E se você cochilar na hora do show? Não, não, não. Aí a gente acorda e continua. Não tem isso. Tem isso, Pedro. Vai poder tomar uma? É, claro. Quem tá falando, meu amigo, cara. Você nunca cochilou antes do show? Nossa, já várias vezes. Depende do show, né? Sexta-feira livre, olha aí. Tá tudo liberado. Gente, vamos estar no Instagram da galera pra gente ir mostrando todo mundo, todo o trabalho. Alguém? Olha aí, primeiro vamos as imagens, então, da nossa culinária de hoje. Sobrecoxa no refratário, recheada, crostada. Como que? Me dá a idade. Do Humberto. De mostrada no refratário, do Humberto. Dos amigos. Assista-feira. Ó, primeiro Instagram, ó. Esse é o do Arle, né? Ah, é o meu. É o C. Boa, garoto. Vamos ver o Instagram da nossa celebridade de hoje. Olha que coisa boa. Eu não sou... O Thiago, é o Thiago Ventura. O Thiago. Meu querido amigo. Muito bem. Ó, o Chão dos Sandrinhos, esse do Jogo da Velha. Eu de Barbie. De Barbie, gente! Que maravilhoso. Isso aqui é a Paquita. Vocês assistiram? Vocês assistiram a Barbie? Ainda não, mas eu vou. Ainda não, mas também vou. A gente tem que ver, né? Nem que seja pra criticar. Ah, eu não gosto de doneco. Você assistiu? Eu ainda não. Não? Mas eu quero assistir. Vamos na hora, garra? Bora! Aê! Olha aí! Você fica animado, né, Santa Núcia? Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Olha aí, Léo. Não vi a hora que gosta. Você tá rindo, Humberto. Olha aí o Instagram dos meninos, agenda de shows. Seguei em família, na hora oficial. Assista. Quem faz o Instagram de vocês? Quem faz o Instagram? É. O Anderson Guadalupe. Nosso produtor. Ah, ele veio aí com vocês? Ah, ele tá ali, sentadinha ali, ó. Ah, você eu amo. Eu sou bem-vindo, viu? É o quarto integrante. É o quarto integrante. Melhor que nós temos. Gostei de ver. Vamos do chefe agora? Chefe Humberto dos Amigos. Olha, eu vou falar, hein? Humberto dos Amigos. Ah, não. Começou. Olha lá. Começou. Olha, ele posta duas fotos. Olha isso. Olha o Instagram dele. Já falei pra ele, não tá legal. Fica flopado, hein? Fica flopado, hein? Mas vamos seguir. Maria, olha aí, ó. Vamos seguir todos os amigos. Ele bota duas. Eu não sei, eu não entendo essa sua logística de colocar duas fotos iguais, uma do lado da outra. Que beleza, hein? Nossa. Olha ali. Ali, ó. É, por causa do seu antenor, pra ver duas vezes, entendeu? Ixi Maria. Tá misturado por isso, é com comida. O antenor tá ali, ó. O antenor tá lá. O antenor tá lá, gente. Olha lá. Gente, seu antenor foi no banheiro? Foi. Ah, ele foi porque ele falou assim, você vai comer? Então ele... Ah. Gordinho, não. Gente, nunca aconteceu isso. Largar o programa ao vivo e ao banheiro. Nunca aconteceu a primeira vez. É a idade, né? É a idade. Olha lá, receberam uma bagunça o Instagram dele. Gente, eu quero muito... É a bagunça, é a bagunça. Olha lá, mas... Armarlo. Lá embaixo, tem a gente lá. O que é isso aqui? É um clique de estética também? É divulgação? É da minha amiga, né? Pilates. É uma loucura, gente, o Instagram dele. É uma boa... Polícia, olha isso. Polícia, hein, cara. Polícia é bombeira, é comida, é bagode. Olha lá, outro polícia lá, ó. Polícia rodoviária, tem de todas as polícias também. É, comandante da polícia rodoviária, meu amigo. Aí, de repente, aparece um prato, mas ele é chefe, tá? Ele tá na lista. Ele é chefe. Ele é chefe. Blitz. Se você for parado numa Blitz, chame Humberto dos Amigos. Meu amigo chefe. Mas tem comida, tem comida lá, ó. Olha aí. Não, então, é ele chefe. E o detalhe, eu fiz dentro de um batalhão de polícia. Eu queria divulgar o seu trabalho como chefe, mas vocês viram, né? Não, mas o pessoal divulga bastante, meus amigos divulgam. Cadê a listinha? A minha lista. Você vai falar a minha lista? Eu vou. Eu esqueci de pôr o seu antenor. Se vira, mas tem que ser rápido. E eles, na hora de... Fala rápido a lista. Olha lá, ó. Minha família, né? Minha esposa. Tem que mandar beijo pra todo mundo. Minha mãe, meu pai, meus sobrinhos. Meu irmão, minha irmã. Manda, cara. Né? Vamos lá, ó. Beijo pra todo mundo. Chiquinho, o pizzarulo, meu amigo. O Chiquinho é novo, essa amizade. É novo, né? Porque eu... Às vezes a gente usa os amigos também. Vai pensando quem é. Hoje tem pita de graça. Não, me dá aqui, você fala muito devagar. Gustavo Pazzini, na G16, o Clube de Tiro. O Francesco da Tia Linda. Quem é o Francesco da Tia Linda? Eu sou chefe do buffet lá, que ele é o gestor, mas ele é meu amigo. Coronel. Qual que é o coronel? Marangol. Marangol. Coronel Marangol, meu amigo, tá na reserva. Irineu, do bar? Do bar do Paco. É, ele me patrocina os camarão pra mim, o Irineu. Tô falando. Isso, isso. Eu tô falando. Aí eu venho aqui fazer camarão, o que é que me dá o camarão? Tem uma permutada aí, entendeu? Bar do Paco, catapé? Isso, olha, ele conhece. Isso, olha, ele conhece. Não é top lá? Vixe Maria. Então, gente, se for fazer permuta, vai no bar do Paulo. Não, mas eu não faço permuta. Nós vamos passar lá pra almoçar daqui a pouco, inclusive. O Wagner, o Sola. O Sola? Quem é o Sola? O Wagner é o meu professor da paeja. Entendi. É, é, é. A Vivian e o Balho, é isso? A Viviane e o... O que que é isso? Viviane e o Balho. Ah, é o sobrenome dela. É, a filha do Vandeca e da Marcia. Um beijo pra eles, ó. Major Palumbo. Major Palumbo e Coronel Humberto, meu xará. É, gente, hein? Tem mais nada aí, ó. Pagou todo mundo. Então, essa galera... Gente, ele tá devendo, sei vocês. Ele vai pagar quando ele puder. Por isso esse beijo, entendeu? Não, mas não é, não. Não é, não. Deus, não é. Paga quando puder. Tá pago agora. Tá pago agora. Tá pago agora. Meus amigos, meus amigos. Tá tudo quitado. Vamos provar, então? Vamos lá. Let's go. E aí, ó. O cheiro está fantástico. Deixa eu fazer uma ressalta aqui. Ó, você não agradeceu a granja do frango. Não, é, não... Não, não, não. Essa daí não tem amizade lá. Não é amiga. Esse aí não é amigo, não, né? Ó, toma cuidado com palito, tá? Eles têm um palitinho. É uma pegadinha. Proma, gente. E o corinho, o corinho. Tem uma ordem que começa pela batata, não... Pode, pode, pode. Qual que é o boneco? Gente, o boneco, o seu antenor, gente. Pergunta pro seu antenor. Olha o seu antenor lá. Olha lá. Olha o seu antenor. O seu antenor é o seguinte, a gente tá preparando um grande encontro. Tô aqui, então. Beleza? Seu antenor com o Décio Pitinini. O Décio. O que vocês estão vendo? Maravilhoso. Tá chegando aí, Décio. Décio Pitinini, eu sou fãzaço dele. Já vim no programa dele. Maravilhoso. Tá chegando aí já. E aí, gente, você só come e não fala nada, é isso? E você não vai comer? Alguém tem que apresentar, ué. Quando fica o silêncio, né, é bom sinal, né? E aí? Qual a nota que vocês dão? Nossa, que delícia. Tá muito bom, incrível, incrível. Muito bom. Meu Deus. Quando eles gostam, gente, eles provam várias vezes. Vocês viram, né? Eu vou provar mais... É a pessoa só pra provar. Eu vou provar mais uma só pra ter certeza, tá, Gi? Só mais um pedacinho. Tá tudo no jejum intermitente, pra ficar tudo, entendeu? Nos trinque. Aí vem aqui, tá vendo? Pra provar e aí rola isso. Posso mandar um beijo pra minha assessora? De outro beijo, cara. Minha assessora de imprensa, André. É, ela não era pra eu esquecer, né? Manda beijo. Você ontem onde só tava? Eu tava ali comendo a batata. Comendo quem, seu? Batata. Ah, batata. É de outra coisa também. Calma, né? Mas, gente, essa sexta-feira tá ficando diferente. Eu cheguei a danada. Eu falei, chute. A danada da batata. Eu quero, eu quero. Gente, o programa é cedo, não é noite. Não sou eu, vocês tão vendo que não sou eu. Eu tô sendo politicamente correta. Bom, vamos chamar Décio Pitinini, então? Eu sou fã de nós dele, adoro Décio. Décio, eu sou seu fã. Então chama ele, chama ele. Com vocês, senhoras e senhores, se tretarem. Que vem aí, Décio Pitinini. Apalte, gente. Oi, meu amor. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Décio Pitinini, na hora H, Humberto dos Amigos, Antenor, seu Antenor. O Arley. Oi, querido. Tudo bem, Arley? Tudo bem? Eu tive o prazer de vir aqui já no Décio, né? Foi um prazer estar aqui contigo, Décio, também. Ô, Santenor, agora fala com o Décio, não fica tímido, não. Eu te acompanho desde o Círio Santos. Faz tempo, né? Você era criança, né? Eu não. Mas você era. E temos estreia segunda-feira, é isso? É. De papo pro ar. É, segunda-feira a gente passa a fazer essa parte final do Papo em Dia, com o nome de Papo pro Ar, que vai ser um quadro que eu vou comandar. Aliás, como eu tô fazendo já... Como já vem fazendo, né? Brilhantemente. Assim, radicalmente, nada. Ele não viu a vinheta ainda. Vamos mostrar pra ele, de surpresa? Ah, vamos ver a vinheta. Mostra a vinheta para ele. A vinheta não, ela vinha em folha, feita especialmente. Vamos lá. Sensacional. Mostra aqui, tá aqui atrás. Tá aqui atrás, eu tô vendo. Eu tô vendo lá também, né? Aí, pronto. Pronto. Olha aí. De papo pro ar. De papo pro ar. Que lindo. Eu gostei disso. É, é aquela famosa canção, né? Não quero outra vida cantando no rio de gereré. Tem peixe bom, tem siri patola pra dar com o pé. Eu quero ficar de papo pro ar. É a própria, né? Tá vendo, gente? É um poeta, um artista. Mas como eu tenho que trabalhar, então eu vou tentar trabalhar de papo pro ar. Vai tentar trabalhar, né? É, é alguma coisa. O que você faz brilhantemente. E às nove e meia da noite tem o reprise também. Então, pra quem perder lá, né? Ao meio-dia, tem nove e meia também. Ou seja, é castigo duplo pra vocês. Não basta ter que me aturar. Agora, na hora do almoço, chega de noite, ó, repeteco. E pra quem foi mal comportado, vai ter a terceira apresentação. Com o Décio Pitinini. Ó, o seu antenor falou que quer ser convidado pro seu programa. Eu quero ser convidado. Não, já tá convidado. Seu antenor é internacional. Já abriu o show do Coldplay, gente. Tá dando dinho aí. Coldplay. É, já fez show nos Estados Unidos, Tóquio. Não, só os contemporâneos dele, né? O pessoal do Coldplay. Tá vendo? É verdade. Então, seu antenor, já fiz a ponte. Sim. Já fiz os contatos aqui. Perfeito. Na hora H, vou tá lá. Opa! Ele se esgolpou na hora H. Você não queria fazer uma pergunta pro Décio? Pode fazer agora. Ô, Décio. Lá vem. Lá vem chumbo. Qual o seu momento inesquecível da carreira? Momento inesquecível da carreira. São muitos. Ah, não. Tem um que não dá pra gente... Quando eu termino a faculdade de jornalismo, eu comecei a trabalhar... Eu prestei lá um concurso e tal e comecei a trabalhar na Editora Abril. E até ali eu era o Cibóia, auxiliar de escritório. Essas profissões assim, milionárias que a gente tem quando a gente vem numa classe mais baixa. Eu sei. E aí, eu prestei lá um concurso e tal. Eu fui admitido na Editora Abril, numa revista legal. E a primeira matéria que saiu com o meu nome embaixo, reportagem, Despe Tindini. Eu peguei aquilo ali e levei pra casa correndo. Mostrei pra todo mundo, né? Vizinho, pai, mãe, todo mundo, né? E aí os caras diziam, ah, legal, teu nome tá aqui. Ah, legal. E eu fiquei meio puto, né? Porque, pô, então... É minha matéria. A gente sabe... Vocês leram direito, lembra? Sou eu. Não, a gente sabe. Legal, parabéns. Mas, pô, como assim, né? Mas foi esse dia e outros tantos dias, como, por exemplo, nascimento de filho. Sim. Não faz parte da carreira, mas faz parte da carreira do ser humano. Da carreira da vida, né? De ser humano. É, dia de casamento, né? É, são datas assim. Você nunca mais vai, graças a Deus, esquecendo a vida. Com certeza. Seu Antenor, você lembra do dia do seu casamento? Qual deles? O seu casamento quantas vezes, seu Antenor? Trinta e sete. Como? Trinta e sete. Santenor, você é muito danadinho, cara. Que isso, gente? Quanto filho você tem, Santenor? Trinta e sete. Devia ter de trinta e oito, ia ser honra. Não tinha TV em casa, não, Santenor? Tem, mas ela só estinula. Sexta-feira livre, tá, gente? É a culpa do Santenor. Eu adorei. Essa é sensacional. A TV ajuda a nós. Ajuda, né, Santenor? Você imagina isso jovem, gente. Ei, se você vai sair daqui, vai pra onde, Santenor? Ah, eu assisti TV. Você dá, deixa, né? Tô sendo controlada. Eu tenho um ponto aqui, eu fico sendo controlada, entendeu, gente? Eu não posso soltar tanto. Seu Antenor é pouco rápido. Menino, o seu Antenor, você não sabe da história do seu Antenor. Seu Antenor é o famoso coelhinho. Gostou, já era. Não, bobeou. Já era. Bobeou dançou. Seu Antenor coelhinho? É, nós sonenos, é o que diz, hein? Que fama boa, hein, Santenor? É, boa, sim. Tá no lucro. Até o Nerote também. Foi bom, obrigado, foi bom, obrigado. Desculpa, papai, foi bom, obrigado. Pra bom entender, né? Gente, é. Foi bom, obrigado, basta. Chocado, mas foi muito bom. Muito rápido. São seus olhos. Inteligente pra caramba. Bom, sexta-feira livre acabou, mas o que temos hoje? Olha, hoje a gente tem um convidado muito legal porque ele é um reverendo, o reverendo Lucas, e ele celebra as cerimônias dele, ele celebra os atos dele, sempre de uma forma muito aberta e muito bem-humorada. Então, ele não faz uma celebração religiosa, assim, ortodoxa, ele não faz uma coisa fechada, uma coisa que só vai ser entendida pelos iniciados. Não, não, absolutamente. Ele faz uma coisa bem descontraída e é ecumênica. Ou seja, você não precisa ter a mesma crença que ele, você não precisa, inclusive, ter crença, né? Pra entender. Aquela cerimônia, que deixa de ser uma cerimônia com essa coisa de fechada, né? Mas passa a ser uma festa aberta, uma celebração que ele faz e que é adorada por todos que a assistem. Então, nós vamos conversar com ele e primeiro ver como é que surgiu essa ideia revolucionária, né? Num tempo em que nós estamos, em que se todo mundo tá usando vermelho, você fala assim, ah, acho que eu vou de branco. Sim. Os negros te fuzilam na rua. Branco? O que que é? Você é louco. Por que branco? Por que branco? Você é a favor daquele outro, tá, 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 tá. Então, sabe, em tempos como esse, é muito bom você ver um reverendo falando uma linguagem tão aberta e ecumênica, falando pra todos e pra tudo. Então, é esse cara bacana que nós vamos entrevistar daqui a pouquinho. Boa, Desce Pitini. E ele tem estreia aqui na Rede Brasil de televisão. Cinco e meia da tarde, vai ter o programa dele diário, que vai chamar Reverendo Lucas. Olha que maravilha. Olha, o nome original. O nome dele é Reverendo Lucas, o nome do programa vai ser Reverendo Lucas. Pronto. É demais. Tem que reverenciar. Tem que reverenciar. Sim. Como é que é? Despertar da alma. Eu acho que o Santos vai... Tchau. Não é Reverendo Lucas que vai chamar o programa. Ah, não, não é. Ele fez assim. É, é Despertar da alma com Reverendo Lucas, fazendo a correção. Despertar da alma com Reverendo Lucas. Gatinhos! Faz o meu. Pensei que você ia mear. Mear, gente. Ai, ai, ai. Ô, seu Antelô, ô, seu Antelô. Faz o meu, gatinho. Oh, oh. Seu cachorrão. Beijo pra vocês. Seu cachorrão é ótimo. Mais sucesso ainda pra vocês. Obrigado, Xanon. Obrigado, gente. Voltem sempre. Seu Antelô, Arley, Invert, todo mundo. Que energia boa, continue assim, viu? Prazer. Foi um prazer dividir com vocês. Beijo. Agora você assume. Beijo, gente. Bom final de semana. Tchau, cachorrão. Eu vou subir e já volto. Tchau, cachorrão. Cachorrão tá indo. E aí, ó, ó, ó. Não, 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 não.